Olá, turma. Fiz aqui um vídeo para explicar para vocês as questões da avaliação de ciências. Então, a gente viu que em ciências é o tema água, né? A gente viu que a questão da água é um tema importante, e até porque a água é fundamental para a nossa sobrevivência. E aí vocês fizeram um trabalho, uma pesquisa, um vídeo, né? Sobre a importância da água. Então, aqui, hoje, vamos falar sobre, na prova de vocês, sobre a água. Então, aqui, abri o link, boto o nome completo de vocês. E aqui tem a primeira pergunta, que é a seguinte. Sobre a quantidade de água no planeta Terra, é possível concluir que a maior parte da água é encontrada onde? Letra A, nos lençóis freáticos? Letra B, nos oceanos? Letra C, nas geleiras? Ou letra D, nos lagos e rios? A gente viu que a maior parte da quantidade de água da Terra encontra-se em um lugar. Que lugar é esse? Então, você vai escolher se é a letra A, letra B, letra C, letra D. Quem pesquisou e fez o trabalho sobre a água, vai saber responder, certo? Então, a primeira questão aí, super fácil. Questão 2 tem assim. A água é uma substância que não tem sabor. Desse modo, é considerada como uma substância, letra A, inodora, B, inzípida, letra C, incolor, ou letra D, transparente. Então, qual é aí quando uma substância não tem sabor? Como aquela é chamada? Então, marque aí a opção. Também é fácil. Acredita-se que o consumo de água potável, ou seja, a água que a gente bebe, faz comida, toma banho, no planeta, associado ao desperdício desse recurso, poderá afetar a sobrevivência do planeta. Qual é a alternativa que descreve uma atitude que contribui para esse problema ambiental? Então, se eu desperdiçar a água e não ter uma consciência ambiental, um dia ela pode acabar. Mas, tem algumas ações do dia a dia que eu posso fazer para economizar a água. Por exemplo, letra A, fechar o registro enquanto se ensaboa no banho, será cuidado com a pegadinha. Registro é uma coisa, torneira é outra, certo? Se eu desligar o registro, para me ensabuar, vai ficar meio complicado. Então, preste atenção na questão. Letra B, reutilizar a água usada na máquina de lavar para limpar a calçada. Então, certamente aquela água da máquina de lavar, ou do tanque, da bacia lá, você lavou a roupa e tal, aquela água pode servir para lavar a calçada, ao invés de pegar uma mangueira com água limpa e está lavando. Então, será que é? Pensa aí. Letra C, separar o óleo de comida usado em garrafas plásticas, destinando-as a coletas específicas. Será que isso, separar o óleo da cozinha, é uma forma de preservar a água? Sei, veja aí. Letra D, utilizar a água potável para lavar o carro da família. Será? Quem faz isso? Está economizando água? Então, é uma questão fácil. Só vocês refletirem aí, pensarem direitinho e marquem a opção correta. Outra questão aqui, a questão 4, que fala assim, a higiene alimentar é muito importante, pois não podemos ingerir alimentos que estejam mal cuidados. Através da ingestão de alimentos mal preparados ou mal cozidos, podemos contrair doenças que prejudicam o bom funcionamento do nosso organismo, como as verminoses. Para manter a higiene alimentar, é importante. Letra A, comer em vários horários, sempre que tiver fome, será. Toda hora que tiver vontade, tem que comer tudo. B, não dá importância à validade dos alimentos. Será? Letra C, lavar frutas e verduras antes de ingerir. Ou letra D, comer depressa, sem saborear os alimentos. Então, qual é a opção correta para manter a higiene alimentar? E a última questão, tem assim, cuidar da alimentação e ter bons hábitos de higiene são ações importantes para manter a saúde, mas isso só não basta. É medida necessária para o equilíbrio da saúde. Letra A, praticar esportes. B, ter poucas horas de sono. Será que dormir pouco faz tempo para a saúde? C, usar roupas quentes no verão. Será? Aqui lá, o sol do meio dia, eu posso meter roupa quente, blusão, cálcio. Será que é isso? Ou letra D, não se importar com a escovação dos dentes após as escovações, as refeições. Então, qual é a opção aí correta para manter o equilíbrio da saúde? Marca aí e finaliza a avaliação de ciência que está super fácil. Abraço e até mais.